Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Massinho Sensação Ele bateu recorde na sua carreira e chama a atenção do público Bem entender o caso, mas antes do meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui No mundo do arrocha, do forró e do piseiro Enfim, sem sombras de dúvida, um dos cantores que vem chamando bastante atenção do público nos últimos tempos É Massinho Sensação Ele que sem sombras de dúvida, juntamente com o João Gomes, é uma das últimas revelações do piseiro Recentemente até que surgiu outro cantor que foi Japãozinho Eu já trouxe a história dele aqui no canal Mas eu vou trazer outro vídeo explicativo mais sobre o cantor Mas enfim, o que interessa é que Massinho Sensação, como vocês sabem, ele apareceu no mercado aí Com a música Rolê, que sem sombras de dúvidas foi uma das músicas assim Que lhe levou para todo o cenário nacional Posteriormente, acompanhado desse sucesso, ele apareceu com a música Viela Em parceria com Juliana Silva, outra música que lhe deu grande notoriedade É assim rapaziada, muitas das vezes, vários cantores querem chegar ao sucesso Porém, o que acontece quando estouram uma música, é muito difícil estourar outra E aquele velho ditado, fazer sucesso é fácil Difícil mesmo é se manter no sucesso Até que para fazer sucesso não é fácil Porque tem muita gente aí que vem lutando a vida toda e nunca conseguiu aquilo que tanto almeja O que interessa é que Massinho Sensação recentemente chamou a atenção do público Ao emplacar seis músicas no top 200 do Spotify E isso é uma coisa muito rara e nós não vimos acontecer constantemente Muitas das vezes, cantores famosos aí, com o do sertanejo, conseguem ele emplacar duas ou três músicas Eu vou mostrar aqui para vocês as seis músicas que ele conseguiu emplacar Porque o cara está estourado E uma das músicas que vem chamando bastante atenção agora É a música Ameaça, que é a Embarceria com Paulo Pires e MC Dani Sem sombra de dúvidas aí, você já ouviu essa música Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês as seis músicas que está se destacando aí de Massinho Sensação No top 200 para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre o cantor E aqui rapaziada, entre as músicas de Massinho Sensação que está no top 200 É a música Revoada no Colchão, a música Rolê, a música Ameaça, Viela Sem querer querendo e Revoada no Colchão, como vocês sabem, tem duas versões Tem a versão dele com o Zé Felipe, que está em terceiro lugar E tem a música Revoada no Colchão, que ele lançou primeiramente solo E é isso aí que eu resolvi mostrar para vocês que Massinho Sensação consegue bater recorde aí Histórico de bater seis músicas no top 200 do Spotify Algo muito difícil de qualquer cantor, cara, alcançar Se você colocar uma música, já é algo tipo que muito top Ainda mais você colocando seis músicas Só mostra que o Piseiro está tipo que atravessando fronteiras, cara Porque se nós formos observar das dez músicas mais tocadas do país Hoje, sem sombra de dúvidas, quatro, cinco ou seis Porque eu não estou muito acompanhando o Spotify na atualidade Mas acredito que quatro ou cinco ali é de Piseiro E só mostra que nosso gênero continua muito forte no mercado E aí rapaziada, o que vocês acham da carreira de Massinho Sensação? Se não vocês acham que ele hoje se tornou um dos cantores mais ouvidos dentro do Piseiro no país Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante Pois é gente, esse foi um vídeo muito rápido aqui para vocês falando sobre Massinho Sensação Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou é só se inscrever aqui embaixo no nosso canal e ativar o sino E não se esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui do lado Tamo junto rapaziada E não se esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui do lado